Bravo. Quais as suas maiores vantagens de ser um anão na nossa sociedade moderna? Bravo. Pergunta boa. As vantagens? É, maiores vantagens. Você fala, puta, que bom que eu sou um anão. Tênis mais barato? Posso falar algumas que eu vivenciei, assim, que eu acho vantagens. Calma aí, mano. Tênis mais barato me pegou. Desculpa te contar. Tênis mais barato, tênis mais barato. Tênis mais... Mandou serinho. Tênis mais barato. Ficou por isso mesmo, ficou chagado. Ficou chagado. Nem era uma piada, não estava certo. Vai, só soltou, ficou solto. Mas é tipo, alguns tênis chegam a ser, tipo, 500 reais mais barato às vezes. Não, na real é uma boa vantagem. Assim, quando sai o lançamento, mas depois os caras se aproveitam, porque um monte de gente compra e depois fica o mesmo preço. Entendi. Tá, então a vantagem é valor. De roupa? De roupa. Algumas também. Não, não, não. Mas se tem roupa, mas já tem, cara. Não, vou falar o que é a vantagem. A vantagem eu vou falar o seguinte, é show. Você consegue comprar conjuntinho, porra. Não, mas não só roupa. Tem várias outras coisas muito mais da hora que roupa. Você compra o conjuntinho do Super Homem, tá ligado? Tipo, jogo do Corinthians, por exemplo. Se eu quiser ir, eu não vou pagar, caralho. Eu não preciso, entendeu? Não preciso? Como assim? Porque eu sou anãozinho, né? Não preciso, eu quero ver o Coringão. Ah, é? Mas também não assisto, né? Pra um monte de gente, assim, fazendo. Mas não, só assiste. Aí os caras falam... Ué, mas calma aí, calma aí. Você fala que é anão e já tá liberado? Não, não é assim. Em 1990, mano, entrou uma lei que considerava anão portador de deficiência, entendeu? Porque nem todos... Mas não é portador de deficiência. É, sim. Agora é, a partir de 1990. Então, tipo... Mas você, você considera, gente... Caralho, antes disso não era. Antes disso era anão. Era um anão, aí, foda-se. Mas, tipo, para o passado, tipo, além de você ser baixo, não tem nada diferente de um anão pra um ser humano. Isso, mas ela tem um pouco, vai. As extremidades, assim, tipo, a proporção é diferente, tá? É, por exemplo, tem caras. Se você for botar na proporção, ele tem maior cabeção do caralho. Ah, mas a cabeça dele é bonita. Eu já vi anãozinho com a cabeça maior, viu? É, é proporcional, tipo... Parece um caju até, maior, abaixo. A cabeça do anão... A cabeça do anão... É engraçado que a cabeça do anão, ela parece uma cabeça de uma pessoa que não é anão. A minha. Não, é tipo... A minha, né? Porque o anão tem a cabeça fácil de deficiar, que é, tipo, grande aqui em cima. Entendi, não tô ligado. Não tô ligado. Tipo, parece um caju, assim, tá? Pode crer, pode crer. Então você é um tipo de anão que tem a cabeça mais... Eu tô rindo e parece um caju, vai tomar no cu, Pedro. Eu vou te explicar de novo, é que você... Tipo, aquela parada. Tem vários tipos, parece, não parece? Que, tipo, é grande em cima, assim... Eu tô rindo e do rio. Eu tô rindo. Eu tô rindo e do rio. Eu tô rindo e do rio. É porque aqueles anãozinhos de hormônio, o anão de hormônio, o ananismo, que tem ananismo... Aham, aham. Até esses anãos que a gente tiver ofendido aí, vocês estão ligados. É porque tem alguns anãozinhos que ficam fingindo o anãozinho. O anão já quis brigar comigo uma vez, mano. Porque ele olhou pra minha cara e falou, ó, que é minha área. Tá ligado? Eu não sento aqui. Eu sou o único anão aqui. É, tá ligado? Eu falei, oxe, anãozinhos, se liga, maluco. Vai embora. Pra ficar aqui, você tem que ter mais de mais de setenta. Mas é óbvio que cada pessoa é uma pessoa, caralho. É. Uma pessoa pode pegar um gatilho diferente. Tem uma pessoa que é mais tímida, que sofreu bullying e não conseguiu sair dessa que nem você saiu. É óbvio que tem que ter cuidado. Qual que é o termo técnico pra anão? Nanismo, né? Pessoas com nanismo. Tá. Então, anão é pejorativo, mano? Em algum momento os anões vão ficar chateados de serem chamados de anões? Pode ser, né? Porra, mano, é porque tem anão que não gosta. Com certeza. É porque tem anão que não gosta. Tem umas que ele manda assim, mano. É, eu não ligo, tá ligado? Eu não ligo, mano. Tipo, você me chamar de anãozinho. É, ele mesmo fala, né? É, contra... Mas é isso, mas aí... Mas o que eu tava falando? Nem lembro, irmão. Você falou que tem... As vantagens. As vantagens. As vantagens. As vantagens. Quais são as vantagens de ser anão? Além de pagar menos nas roupas e entrar no Corinthians de graça? Ah, de passar em alguns lugares sem ninguém ver, por exemplo. É ônibus. Pagar ônibus. Tipo, já fui ver... Se você for andar de ônibus? É. Tu consegue andar lá na hora de chave ali? Posso, posso... Não pago. Ônibus não pago. Mas você tem o cartão... Mas também quando era mais... Tem o cartão de portador de... Não tem, eu não tenho. Faz tempo que eu não pego ônibus. Não precisa provar, né, cara? Mas quando eu trabalhava, eu peguei a carteirinha. Precisa, mano. Tem cara que é filha da puta. Ou o quê? Tem cara que é filha da puta, mano. Tem cara que é o defante. É impossível. O piloto é o defante. Tá ligado? Imagina. E tem um cara que olha pra ele e fala... Você tá grandão. Você tá grandão. Você não vai depender. Você vai ter que me provar. Já. Pior, mano. Bagulho louco, né? Não é possível. Mas é. Já tive isso, mano. Já passei por descontrole. Que loucura, mano. Que loucura. Que loucura. Mano, já passei por isso. Acredita, mano. Você falou um bagulho que eu não tinha parado pra pensar. Mas eu já parei por isso no ônibus, por não ter a carteirinha. O cara olha pra minha cara. Você tem a carteirinha? Ah, caralho. Tipo, quando eu era mais novo, eu olhava assim e falava assim. Mas é só não. Mas tem que ter a carteirinha. Mas só pra perreco. É só... Só pros trouxos. Pra ver. Não, os cara gosta mesmo de querer... É mó merda subir naqueles degrauzão, né? Eu vou botar o lado do motorista, mano. Agora eu vou entrar no lugar do motorista. O advogado do diabo aí. É, eu vou fazer o advogado do diabo. Ele, às vezes, é... É verdade. A galera cobra que ele tenha que apresentar na porra da câmera. A carteirinha e foda-se. Porra, pega a pedrinha no colo assim, mostra... É, soca, vai questionar, caralho. Olha a câmera assim, porra. Pelo amor de Deus, filha da puta. Mas tanto é que você falou que... Eu acho que ele ia ser gênio se ele fizesse isso. Se ele pegasse o pedrinho no colo e levantasse na câmera. Eu ia achar ele um gênio. Mas ele ia perder o emprego dele facilmente. Porque a galera se leva a sério. Mas não tinha cobrador. Não tinha essas paradas antigamente. Eu acho que assim, mano. Cada ano vai... Cada década vai melhorando pra cada pessoa que tem as dificuldades. Tipo, com certeza, um anão com 50 anos hoje passou muito mais dificuldades do que eu. Mas um anão na guerra estava bem pra caralho. Um anão na guerra? É. Oxe, mas vai atirar com o anão na guerra? Com o xilingue? Por quê, pô? Que arma que aguenta? Os caras estão... Porra, anão. Arca e flecha. Foda-se. É. Os caras estão lá na guerra com a espada mirando aonde? No tronco, acima. Se bem que pode pegar na cabeça e degolar também. Do quê? Do anão? Caralho. Caralho. É porque o anão... É, pô... Calma aí, mano. Não pode falar. Não, cancela não. Você está falando comigo. Pedro, o anão que você está se referindo a mim. Demorou, Pedro. Então, você está na guerra. Você está na guerra. Certo. Tipo, os caras normalmente estão tentando acertar pensando que o oponente tem uma certa altura. Estatura, exato. Vai. E aí, você na guerra, você tem essa possibilidade de não ser tanto alvejado, porque você está num local que as pessoas não esperam que você está... Você pode alvejar as pessoas também. Exatamente. Será que na guerra os anões já usaram? Os caras já usaram? Com certeza. É óbvio que é a vantagem. É por isso que eu acabei de falar, tipo, por não ser visto em algumas situações. Eu falei, em algumas situações não ser visto, é ótimo. Por exemplo, eu já assisti o show do Caetano Veloso e o Criolo no VMB, só porque eu era não, tá ligado? Nada mais por isso. Sim. Eu já fui no show do 50 Cent só porque eu era não. Eu não paguei não por... Nada, tá ligado? Tem várias coisas, mas também tem muitas coisas de desvantagem, tipo alguma coisa... É, imagina que a desvantagem é maior do que as vantagens. Ou não? Estou errado em ter essa solução. É que... Porra, mano, tem anão que é foda, que são bem menores do que eu, mas tem... Anão... Tem anão... Quanto que você mede? Quanto que você mede? 1,30. Tem anão de 1,90 centímetros, o menor, tipo, tem 69 aqui do Brasil e tal. Qual é o menor? O menor é não. 69 centímetros. Aqui do Brasil, acho que tem 69... 69, mano, são duas réguas e mais um pouquinho. É bem pequeno. É, bem pequeno. Tipo, você ia bater na minha cintura, tá ligado? Imagina você chegar aqui e ver um anão que bate na minha cintura, tá ligado? Mas um adulto, assim, de 30 anos, vai? É, tá ligado? Então, é por isso que, tipo, colocou o anão como deficiente. Porque, às vezes... Não eu. Eu tenho algumas dificuldades, mas não igual. A dificuldade que você tem resolve com um banquinho. É, a dificuldade que eu tenho resolve com um banquinho. Você põe um banquinho e você sobe na parada. Mas tem tanta vantagem de ser menorzinho também. Mas, por exemplo, você vai passar por um negócio por baixo. Ou alguma coisa que você vai varrer embaixo da sua mesa. Vai ser uma merda pra você. Vai ser uma merda pra você. Várias coisas, porque a minha cintura ajuda. O que tem de desvantagem pra gente compensa com as vantagens dele. E, mano, no final das contas... O ramo mais importante de tudo é que quando vai transar é todo mundo do mesmo tamanho. Ah, sim. Você sabe já comi um banão? Não aconteceu, moleque? Não. Não? Mas é. É? É. Eu acho engraçado isso. Tu já comi um banão? Nunca comi um banão. Nunca comi um banão, mas não por... Só por água. Não por falta de vontade. Não, por falta de... De oportunidade. É. Você até contou uma história uma época. Você foi pra anãzinha. Eu sou casado. Eu fui na praia. Quando você era solteiro. Não, mas na praia era solteirão. É. Não tem como saber. Fui, mano. Fui, mano. Com uma anãzinha. Foi foda, mano. É, a anãzinha veio andando assim no calçadão. Já te falei isso daí? Não. Puta, a gente veio uma anãzinha... Nunca tive um contato com uma anã. Até aquela época. Apesar que também só tive contato com três. Foi uma vez no trabalho. Eu trabalhei no banco uma época. E tinha duas anos aqui. Uma era a Tânia. Um beijo, Tânia. Um dia você assistia. Gostava muito dela. Era da gente boa pra caralho. Era casado. Tinha um filho também. Que era não. Mas enfim. Aí, uma vez... Nossa, eu tava bêbado. Eu tava daquele jeitão, molecão. Eu era muito mais maluco. Era sem filtro nenhum. Então, tipo... Mano, tava vindo uma anãzinha. Eu já tava bêbado. E tava aí o cara da rua, assim, tal. A anãzinha tava vindo. Nossa, mano. Eu não sei qual... Aí eu comecei a prestar atenção por causa dessa anã que as pessoas têm uma visão que anão é bravo mesmo. Tá ligado? A pessoa tem uma visão, assim, que anão é meio bravo. Que anão é meio, tipo... Só se eles viram zangado. É. Eu sou todos em um só. Tipo, às vezes eu tô... Dunga. Você é mais o Dunga. Eu sou o Dunga. Às vezes eu tô dengoso. Se eu fosse o anão, eu seria o Dunga. Tá ligado? O Dunga. Eu sou o Dunga preguiçosão. Não faz porra nenhuma. Eu sou esse anão. Eu sou mais... Eu sou 70% o Dunga, eu acho. É. Na real, o Dunga, ele não é exatamente preguiçoso. Ele é bem imbecil. É? Então eu sou o Dunga, não. Ah, então eu sou o Dunga pra caralho, pô. É preguiça. Tu é o Dunga. Tu é o Dunga. É. Acertou. Então era essa parada, mano. A anãzinha veio na minha frente. Não, mas e aí? O que que tu fez com a anã? O que que tu fez com a anã? Eu tô preocupado com isso, mano. Ah, não. Eu não fiz nada com a anã. Ela tava vindo na minha frente, eu só abri os braços e falei... Achei o amor da minha vida, tá ligado? Uma massa, só pra dar uma... No meio da praia. Não, com a saudão da praia. Aquele velho com a saudão da praia lá. Ah, e aí? E a reação dela? Você é louca, eu fui xingado até o último, mano. Caô. Juro por Deus, mano. Ela falou... Só porque você também é anão, você acha que tem o direito de querer... Porra... Acho que se fosse hoje, acho que ela até falou assim... Ah, isso, você tá de brincadeira. Mas naquela época, assim, era só uma zoeira, tá ligado? Puta, ela me escurou, acho eu falando... Você quer ficar me dando um abraço por quê? Só porque os anãos, você acha que você é o amor da sua vida? É, você acha que você é o amor da sua vida? Seu anão, tá ligado? Mas aí pegou no lugar dela gatilho máximo. É, mas eu não... De repente ela já teve bad vibe com outros anões. Que fez... Mano, a gente tem medo de anão, mano. Que fez te ver e fazer uma garacinha parecida com o que os anões faziam com ela e deu a bad vibe nela. Mas eu nem... É, pode ser. Pode ser, pode ser. A gente não tem como entrar na mente do que passou na cabeça dela. No fundo, no fundo, é coisas da vida, né? É, pode ter enxergado também que eu tava muito bêbado e tava querendo só tirar um sarro. Não, não é? Porque nem todo mundo que pensa igual eu, assim, tá ligado? Quer que se foda? Eu também nem gosto, tipo, de... Eu não gosto de colocar o meu nome, tipo, Pedro Anão, tá ligado? Por quê? Colocar só na minha unidade. É, não gosto dessas paradas, Pedro Anão, dessas bagunhas assim. Porque, pô, já é, não, caralho. Precisa ficar lembrando, vai ver, vai. Tá ligado? Não, não precisa. Não precisa, essas paradas acho... Mano, tem que ser Pedro. Mano, tem que chegar no momento em que vai ser só Pedro, mano. Exatamente, mano. Eu queria até mostrar uma parada também. Óbvio que, eu acho que não tem... Perdão, vai, vai, não vou te cortar não. Não, 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 mas pode falar que eu já te cortei mais. Não, 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 vai, 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 vai. Porque se você... Aquela parada que a gente volta, se você olhar na TV, mano... Os caras só pegam anãozinho só pra Cristo. Só pedala Robinho. E se você pegar... Como que tá? Só pedala Robinho, exatamente. Eu conheço ele, Nestor. Gosto dele pra caralho, mano. Puta de um cara da hora. Mas você vai pegando... Pra quê? Que é um anão? Pra ganhar uma grana. Tu não tomava uns pedala, não? Não sei não, mano. Acho que não, mano. É, humilha-se. Porque até, mano, já me chamaram. Você acha que nunca me chamaram pra fazer alguma parada do tipo, mano? Eu te chamei, pô. Tá ligado? Eu te chamei, caralho. Tô me sentindo mal pra caralho. Agora tu vai criticar quem te chamou? Se você... Não, chamar pra fazer algumas paradas que eu não vou curtir. Também que eu vou falar. Não vou fazer, tá ligado? Eu ia te jogar... Eu ia te botar uma roupa de... De velcro e te jogar num alvo de velcro. Numa catapulta. Perdi a linha? Não, não. Não, eu gostei. Tá ligado. É papo reto. Porque... Não pela zoeira, mas sim pela aventura, né? Eu gosto muito do Pedrinho, mano. Não, pela aventura, porra. Eu já fiquei imaginando, tipo, porra, mano. Pensa. É verdade isso? Mano, é real. Não, agora pensa. É real. Uma vez eu fui numa festa, tinha um colchão de ar. Uma catapulta te jogando num velcro e tu vai ficar agarrado numa... Não, eu faria, eu faria isso. Eu queria ir nessa, porra. Eu pensei que você fala colocar uma roupinha de alguma personagem, eu não faço, mas isso eu faria pelo friozinho na barriga.